Seja bem-vindo ao canal Mundo Misterioso, eu sou o Tom e hoje você vai conhecer o caso conhecido como o evento de Tunguska, onde uma região russa foi atingida por uma gigantesca e misteriosa explosão que até hoje não se sabe ao certo pelo que foi causada. Confira agora em casos misteriosos. No dia 30 de junho do ano 1908, um evento devastador ocorreu na região de Tunguska, que fica na Rússia. Nesse dia, acredita-se que uma bola de fogo medindo entre 50 a 100 metros de diâmetro tenha atingido a região, devastando aproximadamente 2 mil quilômetros quadrados de terreno, derrubando cerca de 80 milhões de árvores no processo. Na cidade mais próxima, que ficava a cerca de 60 quilômetros de distância, os residentes relataram sentir o tremor que quebrou os vidros das janelas, e disseram poder sentir o calor da explosão. Um morador chegou a relatar que sentia como se sua camisa estivesse em chamas, e que chegou a ser arremessado pela onda de choque gerada pela explosão. Outra testemunha disse que parte do céu estava coberto em chamas, então houve um estrondo no céu, e em seguida o poderoso impacto atingiu o solo, causando uma chuva de detritos. Felizmente, a área que foi devastada não era habitada, e não houveram registros oficiais de pessoas que morreram diretamente na explosão. Um fato curioso é que somente 19 anos depois da explosão, é que a primeira expedição científica foi investigar o caso, mas por causa do clima rigoroso que afetava a região, tiveram que esperar outros 6 anos para finalmente investigar o ponto central do impacto. De início, a maioria dos moradores ao redor da área relutaram em falar a respeito do acontecimento. Eles acreditavam que a explosão fosse um castigo dos deuses, mas eventualmente acabaram cedendo seus relatos acerca do que testemunharam. Fotos e vídeos feitos 20 anos depois deste evento, mostraram os estragos causados pela explosão que derrubou e queimou as árvores em uma forma radial, o que facilitou a localização do centro do impacto. Mas aí é que o caso ficou ainda mais curioso, pois a causa óbvia para a explosão seria um asteroide ou um meteoro, mas não havia uma cratera e nem evidências físicas óbvias desses corpos celestes no ponto central do incidente, o que sugere que todo o estrago tenha sido causado por energia pura. No decorrer dos anos, surgiram muitas teorias a respeito do que pode ter causado o evento. Alguns sugerem que tenha sido a explosão de uma espaçonave alienígena, que acabou se desintegrando completamente no processo, e alguns até mesmo sugerem que a explosão foi causada por um cometa composto de antimatéria. Já a teoria mais plausível e aceita atualmente é de que o causador desse evento tenha sido um meteoroide que explodiu entre 5 a 10 quilômetros de altura, liberando uma energia cerca de mil vezes mais poderosa que a bomba atômica lançada em Hiroshima. Uma explosão assim explicaria o fato de não haver uma cratera no centro da área afetada, e os destroços provavelmente serão minúsculos fragmentos de rochas e metais. Mas ninguém pode afirmar com 100% de certeza o que realmente aconteceu em Tunguska, e o preocupante é que nada impede que esse misterioso evento venha a se repetir no futuro, o que poderia acarretar na morte de milhares de pessoas dependendo do local da explosão. Então esse foi o caso do evento de Tunguska, deixe nos comentários a sua opinião a respeito do caso, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais através dos links na descrição. E se gostou do vídeo, avalie e compartilhe com seus amigos, pois assim você estará mostrando seu apoio ao canal. Fique bem e até um próximo mistério.